Os farofeiros O que você acha? Acho o máximo! Que bom que está gostando! Sabe o que... Ei, para, para, escuta, escuta! Devolve isso aqui! O que foi, Chaves? O que está vendo? Não está vendo que ele está roubando as suas maletas! Ele não está roubando nada! É apenas um empregado do hotel. Está somente ajudando a descarregar a bagagem. Nesse caso, também... Pode descarregar a minha, então. Esse aqui, o que é o hotel? Sim, é nesse hotel que eu fico cada vez que vem ao litoral. Ele é lindicíssíssimo! E você ainda não viu por dentro, Chaves. Vamos! Sim. O que foi agora? É que eu nunca imaginei que o hotel fosse igual aqui dentro, como é lá fora. Mas você ainda nem entrou, Chaves. Não podemos perder um minuto das férias. Isso, 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 isso. Vamos, então. Vamos, então. Ah! Ah! ão! Ah! Ah! Becauseunde mais de dentro! Certo! Ah 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 ah... Ah 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 SA da minha verdade. Oh ah 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 ah! O que é isso? 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 O que é isso?